Você sabia que você pode utilizar a impressão 3D para fazer protótipos de frascos e embalagens para os setores de alimentos e cosméticos? Vem comigo que eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produtos, especializado em manufatura ativa e designer de inerativo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar mais um vídeo da série Produtos na Prática, onde você vai aprender a modelar um frasco para a impressão 3D, ou seja, imagina que você tem um cliente que quer criar uma nova embalagem e esse cliente precisa ver essa embalagem antes de aprovar um molde, antes de ir para o produto final de fato. Entre essa parte de criação e o produto final, você tem a parte de prototipagem, que é onde você cria um mockup, que a gente chama mockup, para que você possa pegar a mão, aquela coisa de ver com a mão. A impressão 3D é ótima para isso, ela faz protótipos com uma excelente precisão dimensional e quem sabe, dependendo do seu modelo, ela tem uma precisão visual. Então você consegue imitar materiais que vão ser utilizados ali, imitar a cor, imitar a translucidez, dependendo do tipo de tecnologia que você usa, e a gente vai ver tudo isso aqui. Esse vídeo vai ser mais uma parceria com a 3D Print Academy, onde eu vou ensinar aqui a modelagem do produto e o Oswaldo vai ensinar o fatiamento e impressão 3D no canal dele. O link vai estar aqui embaixo, você pode conferir a segunda parte desse vídeo lá. O programa que nós vamos utilizar hoje, como sempre, é o nosso Fusion 360. Se você não sabe modelar nada no Fusion, calma. Tem uma playlist de Fusion 360 para iniciantes aqui no canal, gratuita, é só ir lá, assiste algumas aulas e depois volta para cá, que você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer essa aula aqui. Se você quer partir direto para essa aula aqui, não tem problema. Se você me acompanhar passo a passo, você vai conseguir também. Mas eu aconselho a quem nunca utilizou o Fusion, ir lá antes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e também esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também curtem modelagem, impressão 3D, esse universo incrível, o Maker. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque vai vir muita coisa bacana por aí. Então, vamos lá para a tela. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar o nosso objeto Form. Ele está aqui em cima na esquerda, esse ícone roxo. Vamos clicar nele e ele já vai aparecer algumas novas ferramentas para a gente. Nós vamos selecionar a ferramenta de cilindro e vamos utilizar o plano de topo. Só selecionar ele aqui. E agora ele já pergunta para a gente qual é o centro do nosso raio. Então eu vou selecionar a origem aqui e vou dar a dimensão de 60 milímetros. Quando eu faço isso, ele já pergunta qual é a altura. Então eu vou botar aqui a altura de 100 milímetros. E também pergunta quantas subdivisões eu quero. No caso agora eu estou com 8 subdivisões. Vou aumentar aqui para vocês verem o que é uma subdivisão. Eu vou ficar com 8 mesmo. E na altura você também pode subdividir em mais ou menos. Eu vou deixar também aqui em 4 subdivisões. Depois você pode aumentar isso ou diminuir conforme você queira. Nós vamos criar esse objeto com uma simetria já aqui. Uma simetria circular. E essa simetria você pode trabalhar ela. Pode ser uma simetria de uma face. Ou seja, ele vai repetir tudo o que você fizer nessas faces todas. Ou uma simetria de 4 faces. Ou até mais. Você pode trabalhar aqui. Nesse caso eu vou deixar para fazer simetria depois para mostrar para vocês algumas outras opções. Então eu vou botar sem simetria. Eu vou dar ok. E vamos lá criar a nossa simetria. Vocês vão ver aqui em cima que a gente tem a parte de simetria. Então eu vou abrir esse menu. Vou escolher a opção circular interna. Eu posso agora determinar aqui duas faces adjacentes para que ele entenda quais são... Qual é a relação que eu quero fazer. Então eu já seleciono em uma. Ele já entendeu. Eu vou... Ele me dá aqui embaixo as possibilidades de simetria. Eu posso fazer entre 2 faces, 4 faces, 8 faces. Nesse caso aqui eu vou querer entre 4 faces. Vou dar ok. E agora toda a simetria, toda a ação que eu faça, ela gera uma repetição ao longo do meu raio. Então agora com a nossa simetria criada, nós vamos utilizar o Edit Form. O Edit Form é uma ferramenta de edição poligonal. Ou seja, você pode selecionar com ele faces e movê-las. Como a gente está com simetria, ele vai repetir isso ao longo do eixo. A gente pode selecionar também arestas, movê-las. Rotacioná-las também. Você pode rotacionar uma aresta. Mesma coisa com as faces, também você pode escalá-las, aumentar elas. E você também pode fazer movimentação com pontos, com vértices. O que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos tentar chegar num resultado próximo, esse aqui. Que foi um frasco que eu modelei. Bem orgânico. Uma coisa bem artística mesmo. Para isso nós vamos utilizar a simetria que a gente já criou. Para fazer essas variações. E vocês podem ir brincando, sem compromisso, vamos chamar assim, com o modelo de vocês. Só experimentando realmente a modelagem em si. Vendo o que fica legal, o que não fica. E o legal disso aqui, gente, é que ele vai... Você pode ir fazendo objetos bem complexos de uma forma fácil. Porque a gente tem esse recurso de simetria aqui. Habilitado no Fusion. Vocês podem, por exemplo, selecionar uma sequência de arestas clicando duas vezes. Então, se eu quero selecionar todas essas arestas. Andar com elas para frente, para fora e tudo mais. Se você quiser desselecionar essas arestas. Uma delas, você pode segurar o Ctrl. Se eu não quero modificar essas aqui de cima, né? Você pode selecionar o Ctrl. Segurar o Ctrl e clicar nelas, tá? E você pode modificar só essas no meio aqui, por exemplo. Tá? Vamos lá, agora eu quero selecionar todas essas aqui de cima. Selecionei elas e eu quero diminuir elas. Eu posso utilizar os cantinhos aqui do meu gizmo, que é essa ferramenta de movimentação. E escalá-las para dentro. Agora eu vou escalar para cima um pouquinho. Tá? E aqui embaixo eu vou diminuir um pouco. Clicando duas vezes, como eu fiz aqui agora, diminui um pouco a base. Então percebam como é que rapidamente a gente tem um formato bem legal. Agora aqui em cima, gente, eu vou descer um pouquinho com ela e vou segurar o Alt e arrastar para cima. Olha o que acontece. Eu crio uma nova face e aí a gente consegue trabalhar a geometria aqui de uma forma bem legal. Pode selecionar o ponto também. E isso tudo vai acontecendo de forma replicada em todos os lados aqui. Vamos dar OK aqui. Vamos dizer que eu estou satisfeito com essa forma. Se você quiser mudar só um lado desse objeto e não os quatro no mesmo tempo, vocês podem vir aqui em simetria, Clear Symmetry. Selecionar objeto e dar OK. Pronto. Agora, tudo que eu fizer, utilizando o Edit Form, só está em um lado. Tá? Ele não vai replicar os outros lados. Então eu vou dar um... Nesse objeto aqui, não faz muito sentido isso porque é um frasco, é redondo e tudo mais. Beleza, show de bola. Vamos dizer que eu já estou satisfeito com esse formato aqui. O que eu posso fazer? Eu estou com a superfície aberta. Para fechar, nós vamos utilizar um modificador chamado Fill Hole. Como o nome diz, seria preencher um buraco, preencher um espaço aqui. Nós vamos então selecionar os buracos que nós queremos preencher. Esse aqui. E aí ele já dá algumas opções para a gente. Tipo, o tipo de preenchimento tem o Reduce Star, tem o Fill Star e tem o Collapse. Cada um deles vai fazer uma coisa diferente, tá? O Fill Star nesse caso não está dando certo, está dando problema. E tem o Reduce Star que está sendo a opção mais apropriada. Aqui em cima a gente pode repetir a mesma coisa, segurando o Control e dando, clicando aqui. E aí ele já pega também essa opção. Bom, vou dar OK. E show de bola. Temos o nosso objeto fechado aqui. Eu posso finalizar o meu Forms. Pronto, eu tenho o meu objeto fechado, o objeto sólido aqui. E agora, gente, eu posso modificar ele de várias formas. Se vocês tentarem desenhar aqui, vamos tentar desenhar aqui nesse plano aqui. Vamos tentar desenhar ali em cima, ver se a gente vai conseguir. Ele não deixa, tá? Por que isso? Ele não tem certeza que isso aqui é uma coisa reta, tá? Então, para a gente garantir que ele é um objeto retinho nesses lugares, o que a gente vai fazer? A gente vai criar dois quadrados. Eu vou fazer aqui de uma forma mais desleixada, tá? Só para mostrar o conceito para vocês. A gente não fazia aula ficar muito grande. Eu vou criar dois quadrados aqui. E eu posso, ó, utilizando o Extrude, extrudar esses dois quadrados recortando o material. Então, colar simétrico e recortei o material. Pronto, agora eu consigo criar um sketch aqui em cima, ó. E aqui embaixo também, tá? Então, eu vou criar um sketch aqui embaixo. Eu vou dar um offset, utilizando a ferramenta offset, tá? E aí, ó, eu posso começar a trabalhar como se fosse modelagem paramétrica normal. Recortando aqui, ó. Isso aqui é para dar aquele acabamento de baixo, né? Então, a gente pode dar um fillet aqui agora, tá? Pode dar um outro aqui também. E aí ele vai ter um aspecto bem legal. Quando a gente trabalha aqui dessa forma, tá, gente? Vou dar o fillet dentro separado, que ele vai ficar melhor. Então, um filletzinho aqui até o limite. Um fillet aqui na parte de fora. E a gente pode ver se pega um fillet aqui na parte de dentro também. Show de bola. Então, nós temos o nosso frasco aqui com os fillets na parte de baixo. Bem bonitos, por sinal. Bom, agora que a gente criou aqui a nossa parte de baixo, deu o acabamento. Nós vamos fazer a rosca da nossa embalagem. Agora, então, a gente vai criar o nosso sketch. Selecionar aqui a boca da nossa embalagem. Criar um círculo. Pode ser um offset também, mas eu aconselho o círculo para você ter certeza. Porque não necessariamente o programa vai entender que isso aqui está 100% circular. Eu vou dar aqui 12 milímetros de espessura, tá? E vou estudar isso aqui utilizando o extrude. Vou finalizar o sketch e vou estudar aqui para cima. Pode dar 14 milímetros. O objeto aqui é puramente instrucional, tá, gente? Então, não se prendam muito nessas medidas. Já que eu já estou aqui, o que eu posso fazer? Eu vou criar logo a espessura do meu objeto. Porque depois vai ser mais difícil eu criar uma questão do processamento. Quando eu tiver a rosca aqui nessa face. Então, eu vou logo criar aqui utilizando a ferramenta Shell. E selecionando a face que eu quero que seja vazada. Aí eu vou dar aqui, vamos lá, o ponto 6. Aí isso vai depender muito da sua geometria. Se vai ter algum espaço que ele acaba se encostando. Como, por exemplo, aqui embaixo, tá? Mas como eu falei, esse vídeo aqui é puramente instrucional. A gente não tem que se preocupar tanto com as medidas, tá bom? Nesse caso. Beleza, eu consegui botar aqui ponto 7. Vou dar ok. Então, agora todo o nosso objeto, ele está vazado. Vamos dar uma olhada aqui só para confirmar. Então, eu vou utilizar aqui o aspecto, section analysis. E vou selecionar aqui o plano frontal. Olha que bacana. Então, ele já está totalmente vazado. E o plano de sessão aqui mostra para a gente. Você, por exemplo, pode, se quiser, dar um feed aqui na parte de dentro do seu objeto. Tá? Isso pode ser bem legal. Então, não se preocupe com isso quando você estiver fazendo um objeto vazado também. Como é que vai ser a parte interior do seu objeto. Então, um feed como esse aqui pode ser bem legal aí para o seu produto. Vou tentar aqui. Então, um feed de 2mm. Vamos ver. Não sei quanto vai. Então, é 3. Tem algumas coisas. Isso é só um tentativo e erro mesmo, tá, gente? Show de bola. Conseguimos aqui o nosso feed de 2mm na parte de dentro. Beleza. Vou tirar aqui a visualização análise. Eu posso simplesmente tirar a visualização dela. Então, eu venho aqui. Clico no olhinho e pronto. Beleza. Temos a nossa embalagem cortada aqui. Eu posso dar um feed aqui na parte de fora. Um feed bem pequenininho. Show. E agora a gente vai criar a roxa aqui. Como é que a gente vai criar a roxa? Vamos botar a opção Create Thread. Selecionar aqui. É importante que vocês selecionem a opção Modeled. Para você conseguir ver a roxa que você está criando. E aí você pode achar o perfil aqui que faz sentido para você, para o seu projeto, tá? Perceba que se você botar aqui, por exemplo, lá de 12mm, ele está retirando o material. Então, não está servindo para a gente. Vamos botar a de 14. Que ele está adicionando o material. E vai servir para a gente melhor, tá? Se você botar, por exemplo, lá de 15mm, talvez seja melhor ainda e por aí vai. Então, eu vou selecionar o perfil GB Metric Profile. E vou selecionar a rosca de 15mm, tá? Ok. E antes de dar ok, você pode utilizar essa opção aqui, ó. Remember. Vou dar ok. E vou salvar. Essa opção vai fazer ele lembrar a rosca que você selecionou, tá? Eu vou vir aqui agora e posso dar, por exemplo, um Fillet aqui, ó. Nesse cantinho aqui para ficar bacana. Então, vou selecionar essa aresta e vou dar um Fillet, que é o F. E aí ele vai ter um acabamento, ó, melhorzinho nessa parte, ó. Bem similar ao que a gente vê aí nos frascos. Isso é bem legal. Melhora muito o acabamento do nosso produto, tá? E se você quiser, você pode tentar também dar aqui na parte de baixo. Beleza. E vou dar ok. Então, já temos aqui a parte de cima da nossa rústica. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou desligar o meu corpo aqui. Então, eu vou criar algum componente melhor. Vou criar um componente com ele. Então, botão direito, Create Components From Bodies. E vou nomear ele aqui como a embalagem. Show de bola. Com a minha embalagem pronta, agora o que eu vou fazer é criar a minha tampa, tá? Então, eu vou vir aqui no meu sketch que eu tinha criado aqui, aquele terceiro sketch. Vocês podem renomear eles. Eu acho que eu aconselho muito a fazer isso, tá? Vou apagar a visualização da minha tampa e aí eu já posso, ó, utilizar o outro perfil que eu tinha criado pra fazer o restante da rosca, tá? Então, vou selecionar aqui ele e já vou dar o Strude, ó. Então, vou selecionar esse perfil e esse. Posso dar o meu Strude. Vamos dar uma olhada aqui na embalagem só pra gente não perder o tamanho dela certinha. Então, peraí, ó. Como ele tá com o Cut, ele tá recortando o perfil. Então, vamos dar uma olhada aqui com o Section Analysis ligado pra gente ver até onde a gente tá. Olha que legal. Como é que facilita? Vamos lá, então, com 20 milímetros. Vai ficar show. Beleza. Aí eu posso apagar agora aqui a embalagem. E percebam, gente, se você quiser, você pode não criar com esse perfil do Mail, deixa eu apagar o Section Analysis, pra ele já ter o corte aqui que a gente vai querer, tá? Vou fazer assim e depois a gente vai só fazer a tampa lá em cima, ó, o fechamento aqui em cima, tá? Ou você pode também já mandar ele criar assim. Vamos lá, então eu vou criar um novo corpo, uma operação de novo corpo. Desculpa, novo componente. Vou dar OK. Show de bola. Agora a gente vai ter um novo componente aqui. Vamos dar um nome pra ele logo de tampa. E aí, pra aproveitar que a gente já tá com o Sketch aqui, vamos recortar logo essa parte. Então, eu vou dar extrude de novo e vou recortar aqui a tela em cima. Depois a gente se preocupa em mexer nessa altura, deixar ela certinha. Mas vamos lá. Vamos deixar ela com 17. Dá OK. Show de bola. Então, nós já temos a base da nossa tampa. Eu vou desligar o Sketch, a visualização do Sketch. E o que a gente pode fazer? A gente pode criar um thread, que vai ser criar a nossa rústica. Quando eu selecionar o thread de a pergunta aqui, a superfície, eu vou clicar. E ele já vai lembrar, que eu já deixei a opção, qual foi o que eu selecionei. Exatamente o mesmo perfil, modelado. E agora é só dar OK. Agora, gente, eu vou habilitar aqui a minha visualização de análise. E a gente vai ver um negócio interessante. Eu vou habilitar a visualização de análise e também a embalagem. Vocês vão ver que o Fusion, algumas vezes, ele já dá para a gente um perfil certinho com a variação de diâmetro necessário, a tolerância necessária para que eles funcionem. Mas isso nem sempre acontece, tá? Isso, às vezes, ele vai dar, vai travar certinho no outro e você não vai conseguir utilizar essa rosca da forma que deveria. O que você pode fazer nesses casos? Vou apagar aqui a visualização da embalagem. Você pode utilizar o recurso Press and Pull ou Offset, o Modify aqui, Offset Faces, para dar essa tolerância. Então, selecionar, por exemplo, essa face aqui e dar menos 0.2 milímetros, que ela vai andar um pouquinho para trás. Selecionar essas duas faces, mentira, essas duas faces aqui, tá, gente? E dar menos 0.2 milímetros, que ela vai andar um pouquinho para trás e vai ficar mais fácil de você conseguir rosquear, ainda mais que a impressão 3D não tem uma precisão tão grande assim. Então, você pode ir trabalhando nisso aqui para facilitar o seu projeto, tá? Então, só para demonstrar para vocês ficarem atentos a isso, porque isso vai fazer diferença lá no final. Quando você quiser utilizar a sua embalagem. Beleza, show de bola. Percebam aqui que ficou muito grande aqui a área da tampa. Então, a gente pode vir aqui, ó. Lembra na extrusão que a gente fez? Recortando o material, ó. Lembrem de também retirar a visualização, porque senão ele vai cortar a nossa embalagem. Então, vou tirar a visualização. E a gente pode, ó. Só para aí. Primeiro, vamos verificar aqui até onde tem que ir, ó. Deixar aqui com 16 minutos. Pronto. E aí, vamos tirar a embalagem. E vamos dar OK. Pronto. Ele já vai atualizar todo o nosso desenho. Aí, ó. Show de bola. Olha como é que ficou, ó. A gente já consegue aqui ver que vai dar tudo certinho, tá? E esse foi o nosso resultado final. Novamente, a segunda parte desse vídeo vai estar lá no canal do Osvaldo. O link está aqui embaixo. Corre lá que tem a parte de fatiamento e impressão 3D. Quero agradecer demais a você que está comigo até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Vai ajudar demais o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Se você ficou com qualquer dúvida que seja, tu deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.